A Mauri Júnior, o fera do baile A Mauri Júnior, ao vivo! Alô meu amigo, Adriano Cristópolis Bahia Hoje me vem na lembrança Uma saudade de você Saudade que me queima por dentro Que eu jamais irei esquecer Momentos que passamos juntos Que só o tempo pode afagar Mas enquanto eu lembrar o seu nome Por você eu irei procurar Mas enquanto eu lembrar o seu nome Por você eu irei procurar Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis Oh meu Brasil apaixonado Ai Cansa Brasil Só ela Só ela me faz feliz Ai Só ela É a mulher que eu sempre quis Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis Ai A Mauri Júnior, ao vivo! Alegria, Brasil! Simbo! Tchau, 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 tchau